Paróquia de São Miguel Arcanjo, na colina Arquidiocese de Maceió, se prepara para a festa de São Miguel Arcanjo, seguindo uma tradição popular, a quarentena que antecede a festa dos Santos Arcanjos. Padre Tito Regis Rodrigues da Silva é paroco da paróquia de São Miguel Arcanjo, na colina Arquidiocese de Maceió, Alagoas. Padre Tito conta que a paróquia irá completar, no próximo dia 29 de setembro, quatro anos de instituição. Segundo o sacerdote, a paróquia é recente, mas a devoção ao padroeiro é secular, passando de geração a geração. A comunidade São Miguel Arcanjo, na colina Arquidiocese de Maceió, vivencia a quarentena antecedendo a festa dos Santos Arcanjos. A tradição é composta por bênção das velas, orações, cânticos e outras preces, invocando a proteção de São Miguel Arcanjo, a paróquia e as comunidades. Toda a paróquia, toda a comunidade dedicada a São Miguel, dia 15 de agosto, na festa da Assunção de Maria, inicia uma série de orações, de práticas de sacrifícios, de penitência, se preparando para a festa. Então é uma festa que começa 40 dias antes. Padre Tito completa dizendo que no dia 29, semana que vem, data da missa solene, a programação começa logo de manhãzinha. No dia 29, às 5 da manhã, nós teremos uma alvorada festiva, cantaremos o ofício solene de São Miguel Arcanjo, celebraremos a missa, faremos um café comunitário na Praça da Matriz. À tarde, às 18 horas, a carreata com a imagem de São Miguel Arcanjo, a missa solene às 19 horas. Terminado a missa solene, faremos um corredor luminoso pela praça, mantendo o distanciamento das pessoas, ninguém vai se locomover, somente a imagem passará por entre as famílias, abençoando, e iremos concluir esse corredor luminoso com a bênção do Santíssimo Sacramento. Obrigado.